Música Jornal Univates, apoio cultural, imobiliária Rúden Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. Nessa edição no Jornal da Univates. Programa de pavimentação comunitária de lojeado completa dois anos. Logistas negociam a abertura do comércio no feriado. Univates forma a primeira aluna estrangeira a conseguir dupla diplomação e ainda a PECAM faz ação no Dia Nacional de Combate ao Fumo. Essas e outras notícias a partir de agora, o Jornal da Univates está no ar. Música Olá, boa noite. Um programa que começou em 2017 e vem dando resultados. Através da Lei 10.424, os moradores de lojeado conseguem agilizar o processo de pavimentação da rua em que moram. Parceria entre comunidade e poder público. Uma conquista para quem está cansado de ver poeira dentro de casa. Dois anos do Programa de Pavimentação Comunitária de Vias Urbanas de Lajeado. Ato simbólico na manhã de hoje celebrou 128 trechos já pavimentados ao longo dos 24 meses. Não tem mais o barro, não tem mais a poeira, dá para abrir as casas, tu consegue sentar na frente de casa, tomar um chimarrão, estar entre a família, entre os amigos. A participação da prefeitura com nós aqui eu acho que foi fantástica, essa parceria e espero que perdure por muito tempo. Então, para todos os bairros, calçamento comunitário eu acho que é tudo. Vão em frente, cada morador, cada um batalha por esse feito. Os momentos de lazer que antes eram evitados devido a poeira e o barro, agora com a rua calçada, vão fazer parte da rotina da família de Alfredo. Uma espera que durou sete anos desde que se mudaram para a Avenida Auris Timer no bairro Moinhos da Água. Essa foi uma rua escolhida pela prefeitura porque foi uma batalha muito grande, muito árdua em cima. E ela é uma avenida de ligação de dois bairros, né? Bairro Bom Pastor, Moinhos da Água e São Bento. É uma baita de uma obra, né? Foram várias pessoas, várias quadras contempladas e está sendo agora na parte de baixo lá, que é uma área da prefeitura de bastante, quase 300 metros, ela vai dar de extensão. Então, o prefeito, juntamente com a Secretaria, se botou à disposição dessa comunidade para que se leve essa pavimentação até a ARS lá embaixo. Parceria entre poder público e comunidades. Parcerias são características da cidade de Lajato, em diversas ações, em diversas áreas, em diversas iniciativas. E no calçamento comunitário é mais um exemplo que deu certo. A pavimentação comunitária, o projeto contempla o cano de esgoto, o meio fio, a patrola, rolo, reto para fazer a cancha, e o pó de brito ou pedrisco, o que a empresa se coloca à disposição de colocar. Então, o morador só pagaria hoje a pedra e a mão de obra. Além das 128, outras 13 vias do município estão sendo pavimentadas. Juntas somam cerca de 35 quilômetros de extensão, investimento que chega a 15 milhões de reais. A média histórica de anos anteriores era em torno de 20 ruas por ano. Nós, em dois anos, conseguimos fazer essa baita entrega que auxilia muito na mobilidade de toda a cidade. Esse controle das despesas que a gente faz, ele é para esse tipo de coisas também, de investimentos, porque a hora que chega a reivindicação dos moradores, nós temos que estar preparados para fazer a nossa parte e estamos conseguindo. Faltam apenas três bairros para os moradores se reunirem com a Prefeitura de Lajeado e conhecerem as ações feitas pela administração e, claro, para a comunidade falar sobre suas demandas. O próximo encontro do projeto Prefeitura do Bairro é no dia 2 de setembro, às 7 da noite, no Salão da Igreja da Comunidade Católica Santo Antônio, no bairro Conservas. E no próximo bloco, lojistas negociam a abertura do comércio no feriado. Segundo dados de estimativa populacional do Brasil para 2019, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, BGE, o Vale do Itacoari mantém a tendência de crescimento nos últimos anos. Somando a população dos 38 municípios, a região alcançou a marca de 371 mil habitantes. Comparado ao último censo demográfico feito em 2010, Fazenda Vila Nova se destaca no aumento populacional, seguido pelos municípios de Teutônia e Lajeado. Comércio de Lajeado pode abrir no feriado de 7 de setembro. Empresários interessados devem procurar sindicatos e assinar a certidão. A remuneração dos trabalhadores e cargo horário está definida. Em um acordo que é novo para o comércio de Lajeado, as lojas do município podem abrir as portas em um feriado. Dia 7 de setembro, sábado, Independência do Brasil. Para participar, empresários e funcionários devem estar em dia com as contribuições sindicais e ainda informar o interesse às entidades. Sindilojas Vale do Itacoari e Sindicomerciários assinam a permissão. Na primeira vez, o Sindicato dos Comerciários Sindilojas está fazendo um acordo ou idealizando uma redação para um acordo, para um trabalho em dia feriado. Até então não tinha acontecido isso ainda com lojas. Sim, com supermercados, sim com farmácias, mas não com lojas. É a primeira vez. E a gente, então, abriu para todas as lojas do centro que quiserem trabalhar. Vai existir a possibilidade. Vai funcionar com horário demarcado, das 8 às 14, com 15 minutos de intervalo para lanche. E a loja para a empresa que quiser participar do feriado, trabalhar no feriado com mão de obra, porque sem mão de obra, qualquer um pode abrir a hora que quiser. O presidente dos Sindicomerciários, Marco Daniel Hockenbach, lembra que não se trata de um acordo coletivo. É uma negociação exclusiva e abrange apenas uma data. O 7 de setembro é início de mês, cai num sábado e isso dá um diferencial. A empresa tem que fazer as contas para ver se vale a pena, né? Porque ela tem que pagar um valor para cada funcionário que vai trabalhar. Foi acertado em R$ 118,50. É o mesmo acordo que nós temos hoje no shopping para feriados. Outro feriado, 12 de outubro, também é avaliado como possibilidade. Mas essa negociação ainda não está fechada. Elaborou uma minuta, ela não está assinada. Deixar bem claro, ela não está assinada. Então, não existe, se qualquer empresa abrir, por conta, será autuada por trabalhar em dia feriado sem acordo. Porque não tem convenção entre sindilógios e sindicatos empregados. O que existe? Existem cláusulas redigidas e se a empresa se manifestar, procurar uma das entidades e for dado ok, aí nós iremos assinar o acordo junto com aquela empresa. Em funcionamento desde abril do ano passado, o sistema de estacionamento rotativo de graça em Arroio do Meio abrange 500 vagas para automóveis em nove ruas do centro da cidade. A administração busca integrar mais 24 vagas, inserindo mais duas quadras ao estacionamento. Os trechos selecionados ficam na rua Doutor João Carlos Machado e General Doutro Filho. A ampliação dos trechos atende pedido de comerciantes e motoristas. E no próximo bloco, Univates forma a primeira aluna estrangeira a conseguir dupla diplomação. Promover revisões periódicas de conteúdos sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem e Vestibulares. Essa é a ideia do cursinho popular da Univates, o Vestivates, que promove desde o início do ano encontros de graça para a comunidade. Ao todo, são 11 encontros. E o próximo é nesse sábado, da 1h às 5h30 da tarde. O tema a ser abordado é geografia. A Univates programa mais uma edição da Feira de Cursos no dia 22 de outubro. A atividade acontece nos turnos da manhã e noite. Durante o evento, alunos, escolas e comunidade em geral vão poder conhecer um pouco mais da estrutura, laboratórios e salas especiais dos 49 cursos de graduação presencial e AD e dos 20 cursos técnicos que a instituição oferece. Interessados em participar, podem fazer a inscrição pelo site da Univates. Todos os semestres, a Univates recebe estudantes intercambistas vindos de diferentes países e universidades. Uma delas é a Uniminuto da Colômbia. No primeiro semestre de 2018, Andy foi uma dessas alunas que teve a experiência do intercâmbio e de conhecer uma nova cultura. Estudante de administração de empresas, ela voltou ao Brasil há poucos dias. Ela é a primeira aluna estrangeira a conseguir a dupla diplomação na Univates. Conquista comemorada por ela e pela universidade. Colação de grau, um momento único que marca o fim de um ciclo. Depois de anos dedicados ao estudo, hora de pegar o diploma. Então imagine se você fosse de outro país, fizesse um semestre de intercâmbio na Univates e conseguisse uma dupla diplomação. Foi isso que aconteceu com Andy. Natural da Colômbia, se formou no sábado como bacharel em administração de empresas. Decisão do intercâmbio foi tomada depois de criar a coragem de sair da sua zona de conforto. Queria fazer, mas fiquei com muito medo. Como todas as pessoas, sempre o bom começa com um pouco de medo, né? Então assim, comecei a fazer todo o processo, eu passei. Como veio sem bolsa, precisava de uma maneira para se manter aqui. A solução foi conseguir dois empregos, uma rotina agitada. Tinha um dia muito, muito, muito difícil. Eu acordava às seis da manhã, ia trabalhar, depois restaurante, voltava a trabalhar, aula de português, voltava a estudar depois. Então não tinha quase nenhum momento. Mas todo o esforço foi recompensado. Depois de um ano, ela voltou ao Brasil, alajado, para participar da cerimônia e ser a primeira aluna estrangeira a conseguir a dupla diplomação. Mas eu não ia vir aqui me formar porque, tipo, eu não estudei todo o tempo aqui. Só fiz algumas cadeiras. Quando em fevereiro eles me falaram que eu poderia me formar aqui. E foi muito bonito. Tipo, muito lindo. Foi grande assim. Para mim, para minha família, ninguém acreditava. Eu acho muito legal que nós estamos completando 50 anos de Univates nesse ano. E em meio a tantas comemorações, temos mais uma. A gente está conseguindo conceder a dupla diplomação para dois estudantes da Colômbia. Tanto a Andy quanto o Oscar, que fizeram esse processo conosco. Então é uma satisfação muito grande ser o primeiro curso a conseguir fazer esse processo. Que é muito bonito, muito legal, mas não é tão simples assim como a gente imagina. Parceria com a Universidade Uniminuto, na Colômbia, existe desde 2011. Mas a possibilidade de dupla diplomação foi algo mais recente. Um processo burocrático, mas que no final deu certo. Tem todo um estudo por trás disso que iniciou dois, três anos atrás. Porque a gente precisa garantir que os cursos são realmente semelhantes. Que existem as mesmas disciplinas, os mesmos conteúdos, as mesmas competências desenvolvidas no estudante da Colômbia. É desenvolvido no estudante brasileiro. Então o processo de dupla diplomação com a administração de empresas foi só assinado em 2017. Depois de uma análise bem delicada dos currículos. Os currículos devem ser muito compatíveis, as disciplinas têm que ser muito semelhantes. Então foi um processo que levou algum tempo para ser estabelecido. Visita ao Brasil foi rápida. Rever colegas, professores e amigos. Domingo, Andy volta para a Colômbia, onde tem outra formatura esperando por ela. Eu volto, me formo dia 11 de setembro e eles vão fazer, não sei, uma cerimônia especial pela dupla diplomação. Porque a gente é a primeira em vir aqui na Colômbia. Além de que eu tenho outro colega, Oscar, ele não conseguiu vir, mas a gente vai levar o diploma para ele. Ele já se formou, mas ainda assim, um minuto, ele vai fazer, tipo, uma comemoração pequenininha. Porque eu sei, tenho certeza de que vão vir mais colegas da gente para se formar também como administradora de empresas de Unibat. Isso é um sucesso muito grande para nós. Que bacana. Agora vamos ver como fica a previsão do tempo para amanhã. O sol aparece com nebulosidade variável no vale. Mas como uma frente fria se aproxima do estado, não se descarta alguma chuva isolada em direção ao fim do dia. Em Lajeado, as temperaturas ficam entre 19 e 31 graus. Em Arvorezinha, a mínima deve ser de 16 e a máxima de 29. Já em Progresso, as marcas ficam entre 18 e 30 graus. E a seguir, a PECAM faz ação no Dia Nacional de Combate ao Fumo. O dia 29 de agosto foi instituído como o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Objetivo é de reforçar ações para sensibilizar sobre os males que o tabaco provoca à saúde. Dia Nacional de Combate ao Fumo. A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a PECAM, fez uma ação na Júlio de Castilhos, no centro de Lajeado. Objetivo de orientar e informar a população sobre o consumo do tabaco. Hoje a gente está realizando uma ação de conscientização contra o tabaco. Hoje, no Dia Nacional da Luta contra o Tabagismo, a gente sabe que o tabagismo causa muitas doenças. O câncer de pulmão, 90% dos cânceres de pulmão são causados em função do tabaco. E a gente da PECAM, a gente lida, trabalha com o usuário, com o paciente com câncer. Mas a gente também se preocupa em trabalhar muito com a prevenção e com a orientação da população. Quanto menos pessoas estiverem fumando, menos cânceres e outras doenças a gente vai ter. A PECAM atende cerca de 200 pacientes. Destes, alguns que deixaram de fumar depois de descobrir a doença. Hoje a gente atende a região de Lajeado e toda a região do Vale do Taquari. A gente sabe que os cânceres de pulmão, 90%, como eu disse, são causados pelo tabaco. Mas a gente tem muitos outros tipos também, de língua, de garganta, bexiga. Tem vários outros tipos que a gente também pode fazer essa correlação. Além de várias doenças, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Por isso, a importância da conscientização e de, em caso de dúvidas, buscar ajuda. Eu sempre costumo dizer para os pacientes, para os amigos, não comece. É o jeito mais fácil de parar e nem começar. A gente sabe que as causas que levam as pessoas a iniciar o tabaco são muito mais emocionais, muitas vezes, do que física. Ainda não é a dependência da nicotina. Então, é importante nem começar. Daqui a pouco, se você está pensando que o cigarro vai te ajudar de alguma forma, infelizmente, ele não vai. Então, procure ajuda. Os postos de saúde aqui da região de Lajado oferecem grupos para quem quer parar de fumar, quem iniciou e quer parar, grupos para tabagistas, apoio, consultas com médicos, profissionais. Então, é um grupo bastante importante, bastante reforçado. Esse ano, o Mussum não vai promover a tradicional Semana Farroupilha. Mas nem por isso vai deixar de celebrar o 20 de setembro. A Prefeitura, em parceria com a Secretaria de Ação Social, Cultura, Turismo e Desporto e o CTG Sentinela da Tradição, preparam o Dia Crioulo. Tudo começa às 6 da manhã com café de chaleira na Praça da Matriz. Na parte da tarde, tem apresentações artísticas e show. O Clube Esportivo Lajadense anunciou hoje quem vai substituir o ex-técnico Eduardo Costa, que pediu o desligamento do Alviazul na tarde de ontem. Quem passa a comandar o elenco é o mineiro Wallace Lemos. Ele fez carreira como jogador entre os anos 80 e 90, com passagens por clubes como Atlético e São Caetano. No primeiro semestre de 2019, estava à frente do Motoclube do Maranhão. O novo técnico do Alviazul chegou na tarde de hoje, alagiado, e já acompanha o treinamento dos jogadores para a Copa Selverardi. E o Jornal da Univates de hoje chegou ao fim. Nós voltamos amanhã com mais informações a partir das 6h30 da noite. Obrigada pela companhia e até amanhã. Jornal da Univates, apoio cultural e imobiliária Ruda e Munhoz. A chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda.